Eu passei por alguns problemas com a minha voz, eu tive, aliás, problemas sérios, né? Cheguei a fazer algumas cirurgias e isso me jogou pra baixo de uma forma, cara, uma depressão muito grande, assim, síndrome do pânico e tal. Perdi completamente a noção do que eu fazia. Até a minha família eu perdi nessa época e tal. E aí, a minha... Perdeu o que você disse e se separou. Me separei, mas a minha esposa, eu digo esposa porque eu me casei de novo com ela. Com a mesma? Uau, que legal. Deus restaurou. É, restaurou, cara. Ela foi pra igreja e começou a orar por mim e tal. Quando eu me converti, me batizei, eu senti no meu coração, assim, de imediato, que eu devia parar com a música que eu fazia. E eu tava decidido. Deus usou uma pessoa pra falar que não, que Ele queria me usar ali onde eu estava, que eu tinha que continuar ali porque através de mim e dos lugares que eu percorresse, Deus iria restaurar muita gente, ia trazer muita gente. Comecei a dar meus testemunhos nos shows, eu parava o show, no meio do show eu dava meu testemunho, cantava o louvor e vinha uma voz muito nítida no meu coração e falava assim... Eu tenho emoção de falar assim, vai que eu te ajudo. Confia. É muito transformador. É muito nítido o que Deus fez na minha vida, cara. Eu olho pro espelho e eu não vejo a mesma pessoa mais. E você, Israel, até pra decidir, né, ser um cantor gospel, você pediu a direção de Deus. Parte da minha família queria muito que eu fizesse medicina, porque era um bom aluno. E parte da minha família queria que eu optasse pela vocação ministerial. E eu entrei numa crise, eu fui orar, falei, cara, preciso ouvir de Deus ali, uma orientação. Porque não existia muito essa questão de você viver da música. Eu tenho um privilégio que é viver da arte que eu faço. Eu e minha esposa, pra você ter uma ideia, a gente casou muito novo, eu casei a gente há 22 anos. E a gente fez um acordo, falou, quando a gente fizer 5 anos de casado, a gente ataca o primeiro neném. E aí, com 5 anos, a gente, tudo certo, engravidamos e logo no início vieram vários problemas. E a gestação foi a gestação de risco, eu tive que parar tudo, parar a carreira e focar em cuidar da minha casa. E nós ficamos por 4 meses naquela gestação de risco e depois nós perdemos o nosso primeiro filho, que é uma situação que a gente não entende na hora, você quer questionar Deus. Então eu parei de perguntar algumas coisas pra Deus e comecei a aprender com a situação. Deus, me ensina com essa situação. E eu saí, a gente saiu desse momento de luto, eu saí um marido melhor, um homem melhor, eu saí mais preparado pra ser pai. Falei, vamos tentar de novo? Vamos, engravidamos de novo do meu filho, que é o Emmanuel. E um mês depois da gente receber a notícia de que minha esposa estava grávida, eu descobri que eu estava com câncer. Eu fui diagnosticado com um câncer raro, um linfoma de Hodgkin. E perguntei pro médico, mas doutor, qual eu, câncer? E é uma época que eu estava treinando, estava correndo, estava saudável, comendo bem. Aí ele falou, cara, é um tipo de câncer raro que dá em homens saudáveis. E você crê em Deus? Eu falei, creio. Ele falou assim, 40% de chance de estar curado. Eu falei, opa, está ficando bom? Ele falou assim, você é um cara autoastral? Eu falei, quem mais, doutor? Pra cima? Ele falou, 60% de chance de estar curado. Eu falei, eu estou gostando desse negócio. Você possui uma família que te abraça, que te cuida? Eu falei, demais. Ele falou assim, então é o seguinte, 90% de chance de estar curado já. 10% nós vamos dar uma forcinha com a quimioterapia. Imagina a situação, você deitar a cabeça no terceiro, quarto mês de quimioterapia, o teu cabelo todo caindo naquele travesseiro, e você colocar a mão no ventre da tua esposa, teu filho dá um chute, e você com aquele medo assim, pô, será que eu vou ser pai? Meu filho foi um ânimo pra mim, assim, ele foi um gás. Já são quatro anos de redenção. Eu amo esse nome, né? Eu estou na redenção do câncer. Completamente curado. Completamente curado, meu filho saudável. Zé Henrique, você tinha um diagnóstico de que você não poderia mais cantar, e Deus restaurou completamente a tua voz, é isso? É, na verdade foi uma batalha de alguns anos, assim. Eu fiz, eu tinha um pólipo, fiz uma cirurgia, o médico cometeu um erro, ele abriu uma prega vocal pra tirar o pólipo e abriu a outra que não tinha nada. Ele falou, não, é porque tem que fazer mais uma aí pra resolver. E eu fiz outra e aí acabou a minha voz, né? E piorou, eu não conseguia fazer um ah, não saí. Encontrei um médico em Boston, e esse cara, ele, Deus usou a vida dele demais, assim, pro meu caso. Toda a ciência que tinha nas mãos, ele usou pra resolver o meu caso. Chegou um dia determinante, assim, que foi uma chavinha que virou. Onde eu entrei pra gravar no estúdio e realmente a voz não saía, cara. Não saía, não saía, não saía. E eu só chorava. Me veio à mente, assim, é... Volta lá e faz aquilo como você fazia antes. Com aquela mentalidade. Eu falei, mas eu tentei. Não, você não tá entendendo. Não é com a memória que você tem da sua voz agora. É com a memória da sua voz antiga. Cara, aí eu entrei e comecei a cantar. A voz começou a ouvir, começou a ouvir, começou a ouvir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.